Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de análise multivariada. Nós já falamos um pouquinho sobre essa playlist que eu estou criando aqui. Toda semana eu vou postar uma aula sobre esse assunto. E nessa aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre análise multivariada. Quem se não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com os colegas de vocês e vamos começar. Como exemplo dessa aula, vamos considerar que nós temos aqui alguns carros. A gente quer comparar, a gente quer conhecer esses carros, estudar a dissimilaridade entre esses carros. Então, isso daqui é um exemplo muito simples. Vocês podem imaginar aí os exemplos de vocês, o que vocês trabalham, porque o raciocínio é o mesmo. Então, vamos imaginar que nós temos nove carros. Nós temos aqui o Argo, temos o Cronos, o Toro, o Amarok, o Gol. Temos o Virtus, Onyx Hatch, Onyx Sedan e Montana. Então, vamos imaginar que nós temos aqui esses nove carros como exemplo. E para cada um desses carros, nós temos aqui o preço, o preço de tabela deles, considerando o ano 2021. Temos aqui a altura de cada um desses carros, comprimento, tanque e peso. E a gente quer comparar esses carros. Nós podemos fazer isso, por exemplo, de acordo com o preço. Eu posso vir aqui e falar, olha, o carro mais caro que nós temos é o Amarok. Seguido aqui do Toro. E o mais barato que tem aqui nessa lista seria o Gol. Então, veja só, nós estamos comparando aqui os nossos indivíduos, os nossos objetos, dependendo aí do caso, os nossos tratamentos. Nós estamos comparando, então, esses diferentes objetos, considerando uma única barra viável. Depois de considerar o preço, eu posso considerar, por exemplo, o comprimento. E dizer que o carro mais comprido que a gente tem aqui é o Amarok, seguido aqui da Toro. E o de menor comprimento aqui é o Gol. Nós poderíamos também fazer uma comparação entre eles, considerando o tanque. O que tem tanques maiores é o Fiat Toro e o Amarok. E o que tem o menor tanque aqui, no caso, seria o Onyx, né? Rétil, então, Sedan, com 44 litros. Então, veja só, o que nós estamos fazendo aqui são análises univariadas, porque a gente está considerando uma única característica de uma vez. Com certeza, vocês já fizeram algumas disciplinas, né? Estatística básica, quando vocês estão comparando aí duas médias, né? Médias de duas amostras diferentes, até mesmo estatística experimental, quando a gente está comparando vários tratamentos, a gente sempre fazia isso considerando uma única característica, por vezes, uma única variável resposta, né? Então, o que a gente fazia naqueles casos eram análises univariadas. Mas isso pode, pessoal, nos induzir a grandes equívocos, né? Se nós formos comparar aqui, por exemplo, os nossos carros de acordo com o peso, nós vamos ver que a gente tem dois carros aqui com peso quase idênticos, né? Que é o Onyx Rétil e o Sedan. Nós poderíamos falar, então, que esses carros são praticamente iguais. Mas se a gente for olhar aqui, a gente vai conseguir ver que eles são bem diferentes, né? No mesmo sentido, nós poderíamos, por exemplo, olhar aqui o tanque, né? E falar aqui o nosso arrago, ele é idêntico ao nosso pônus, né? Ou então, que o nosso touro, ele é idêntico ao Amaroque. Mas se a gente for olhar, esses carros, eles são bem diferentes, né? O que é que eu quero dizer? Quando nós consideramos uma única característica por vez, muitas vezes as nossas conclusões, elas podem ser bem equivocadas. que considerando uma única característica, né? Os nossos indivíduos, eles são iguais, parecidos, similares, mas para as outras características são bem diferentes. Então, é bem sadio, quando nós estamos trabalhando com experimentos, né? Nós considerarmos várias características simultaneamente. Ou seja, fazer o estudo de dissimilaridade, né? Considerando aí várias e várias características ao mesmo tempo. Se eu tenho, estou analisando duas ou mais características simultaneamente, a gente já está falando que a gente está fazendo uma análise multivariada. Por exemplo, nós temos aqui essas características, né? Preço, altura, comprimento, tanque e peso. Vamos imaginar que nós vamos considerar apenas o comprimento e o peso. Se nós fôssemos fazer isso, nós poderíamos fazer uma dispersão gráfica aqui, onde nós temos aqui, por exemplo, o gol, né? O peso do gol, comprimento do gol, da mesma forma, né? O peso do touro e aqui, ó, o comprimento do touro. E da mesma forma para todos os nossos carros, né? Para todos os nossos indivíduos. Aqui a gente já conseguiria ver, né? De forma bem clara que o gol e o árbo, eles são bem parecidos, né? O gol, árbo e ônix, né? Todos eles são carros pequenos, carros retes, né? Então, eles tendem, assim, um comprimento menor, tendem a ter um peso menor. A gente consegue ver que é um agrupamento, né? Uma tendência aqui, né? Do Montana, ônix e Virtus, né? Uma vez que esse grupo aqui, ó, ele tem, né? Comprimento e peso similares. A gente consegue ver que o Amarok é o mais diferente de todo mundo, quando eu possuei maior peso, né? E maior comprimento. Então, considerando aqui duas características simultaneamente, a gente já viu que a gente consegue, né? Distinguir aqui os nossos indivíduos de uma forma bastante formativa. Mas, ao invés da gente considerar apenas duas características, né? A gente pode considerar várias características simultaneamente. Veja só. Se a gente está considerando apenas duas características, nós podemos até mesmo estimar a distância entre cada uma dessas nossas observações, né? Utilizando, por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? Onde a gente consegue vir aqui e achar a distância, por exemplo, do touro, né? Até o Amarok. E quando a gente tem várias variáveis respostas simultaneamente, a gente pode fazer uma generalização dessa distância obtida aqui pelo teorema de Pitágoras, né? Fazer a generalização dela por nossa distância euclidiana. Onde nós conseguimos até mesmo obter, então, a distância entre diferentes indivíduos, considerando várias características simultaneamente, né? Nós vamos aprender a fazer isso mais pra frente, nas próximas aulas. E dessa matriz de dissimilaridade, a gente consegue obter muitas informações legais, né? Veja só. Se nós formos olhar aqui, a distância do Cronos com a Arga é 0.91, do Cronos com o Touro é 2.99, e procurando, né? A menor distância que a gente tem aqui, a gente vê que a menor distância seria do Cronos com o Virtus. Então, eu posso falar que o carro mais parecido com o Cronos aqui é o Virtus. Por quê? Porque tem uma menor medida de dissimilaridade. No mesmo sentido, se a gente for olhar aqui a Amarok, a distância da Amarok com o Argos, com o Cronos, com o Touro, né? Com o Gol, com o Virtus, a gente consegue ver que a menor distância a gente teve aqui com a Touro. Então, quer dizer que entre os carros, a Amarok é mais parecida com o Touro do que com os demais. Então, essa medida de dissimilaridade, ela nos diz muita coisa, né? A gente consegue resumir essa matriz aqui, né? Afim de a gente conseguir tirar a interpretação de uma forma bem mais fácil, por meio do Dendograma, né? Então, a gente vai aprender a fazer o Dendograma, vamos aprender o que é o Dendograma nas próximas aulas. E aqui pelo Dendograma, por exemplo, a gente consegue ver que o tratamento, né? Ou melhor, o nosso carro mais diferente de todo mundo é o Amarok, né? A gente viu que o Amarok tem um peso muito maior, tem um preço muito maior. Se nós formos olhar os carros mais parecidos que a gente tem, né? Seria essas onde esse nosso ponto de fusão aqui, ó, ele tá mais próximo aqui do zero, né? Então, o Cronos é muito parecido com o Virtus. O Onix hatch é muito parecido com o Onix sedã, né? E aqui a gente consegue, então, fazer algumas distinções. Se a gente pensar, olhar aqui, né? Fazer um corte aqui, por exemplo, a gente vê que a gente teria a formação de três grupos, né? Um grupo formado por Amarok, um grupo formado por todos esses carros aqui embaixo, e um outro grupo formado pelo Toro e pela Montana, né? Então, pessoal, o Dendograma, nós vamos ver como que ele consegue resumir as informações que a gente tem aqui na matriz de dissimilaridade, né? Afim de nós tirarmos as nossas conclusões de forma muito mais fácil. Outra metodologia bem legal é utilizar componentes principais, né? Ou, dependendo aí da situação, ou se a gente tiver um delineamento estatístico, utilizar, por exemplo, variáveis canônicas. Onde nós temos aqui os nossos indivíduos, né? E temos aqui, na conta de cada uma dessas setinhas, as nossas variáveis respostas. E aqui a gente consegue explicar, né? Com bastante facilidade, o que está acontecendo com os nossos objetos. A gente consegue ver que o Amarok, ele é o mais distante de todo mundo, então, ele é o carro mais diferente dos demais, né? Nós conseguimos ver que o fato do Amarok, ele está bem aqui à esquerda, e as setinhas aqui, está apontando à esquerda, quer dizer que ele tem um tanque maior, uma altura maior, um comprimento maior, um preço maior, né? E as outras características que estão aqui do outro lado, é ao contrário. Então, eles têm uma tendência de ter tanques menores, a altura menor, comprimento menor, preço menor, né? Então, por meio do estudo dos componentes principais, a gente consegue saber quais são os nossos indivíduos, que são mais similares, quais são mais dissimilares. Nós conseguimos também dizer, né? Caracterizar cada um desses indivíduos de acordo com a sua posição aqui dentro da figura, considerando, então, essas setinhas. Então, pessoal, isso daqui é só uma aula de introdução para despertar o interesse de vocês, né? O entendimento sobre o que seria uma análise multivariada. E vamos acompanhando aí, que sempre, sempre a gente vai postar aí muitas aulas legais sobre esse assunto, ok? Até a próxima aula!